Boa tarde, estou de volta aqui pela J.G. Pereira do Carmo, quem puder evitar pontos de congestionamento aqui na J.G. Pereira do Carmo com a Avenida São Alvaro Rochelos. Prefeitura recapeando, tapando os buracos. Ficou um ponto de congestionamento aí, mas saindo desse ponto já melhora a Sandoval. Ficou a nossa direita. E aqui nós vamos no sentido Jatiuca. Vamos aqui pela José Cabrão Ascioli. Que é uma transversal que fica... É uma transversal que liga a Sandoval Rochelos. Corta o senador Ripolmeira, corta a Helio Pradines. E encontra com o deputado José Lages. Chegamos ao final da nossa carona. Aqui é o deputado José Lages na nossa frente. Até breve. Um abraço do Muricy Web e Marcel Webx.